alô 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 Alô, alô Alô, alô, alô Alô, alô Alô, alô Tudo bom? Alô, alô Tudo bom? Cara, eu coloquei o título aqui de Yogan, um dos jogos já feitos, mas eu acho que eu vou mudar esse título, futuramente Talvez só vai ficar Final Fantasy Peraí, gente, que meu celular travou Essa bosta, essa lata de lixo, o ambulante Mas é isso, hoje a gente vai jogar Final Fantasy Eu só tô deixando nessa tela aí Porque essa desgraça não pega A tela cheia, ela tem câncer Mas é isso Como o Fábio tá emprestando o jogo Não vai dar pra jogar muito ele Porque o Fábio vai começar o jogo hoje também Então eu só vou poder até umas 8 9, aí o Fábio vai de Vasco É uma pena Já tô indo Peraí, eu não devia ter começado a live já, né? Mas é que a live vai ser curta Então eu já quis começar logo A real, mano, era melhor ter jogado Hollow Knight hoje Foda-se, né? Porque Não é um bom dia hoje pra começar Porque O Fábio pediu pra gente combinar Eu jogo de tarde e ele joga à noite E aí eu fui besta E eu não tive tempo de jogar de tarde E agora é de noite Eu tô jogando no horário que ele vai jogar Isso vai dar uma merda do caralho Mas Enfim Aí a gente se vira Eu vou jogar pouquinho só Só pra ver como é o jogo E aí Não vai ter Hollow Knight Porque também é dele, né? O Hollow Knight Final Fantasy VII é dele É É É foda Complicado É esse que É esse que dá a ser Venda de usados Complicado É É esse que É esse que dá a ser Beleza Só tô testando Porque eu mexi Numas paradas aqui E eu vou jogar a versão com mod, aliás Mas vamos lá Agora tá tela cheia Só não sei como é que tira Essa porra aqui de cima Vocês tão conseguindo ver isso? Vocês tão? Caramba Não sei como é que mexe isso não Peraí Rapidão Como é que eu sumo com aquilo na minha tela? Como é que eu tiro aquilo? Bom Vamos jogar com essa parada mesmo Porra, mano É foda Jogar o bagulho na pressa Dá nisso, né? Foi mal aí, gente Fui na pressa Não deu nem tempo De configurar o bagulho Nem lembrava desse erro Mas tudo bem Baixei mod Pra tradução em português Também Só que tá tudo carregado Pelo menos esses trechos Baixei uns mods Pra melhorar o visual do jogo Pra deixar meio HD Baixei várias coisas Mas, pô Mas, pô Uma pena Que tá o bagulho ali Espero que não atrapalhe aí vocês Mais alguma coisa? Ah, esse continue Tá aqui Porque eu abri o jogo Pra testar o mod, né? Pra ver se tava funcionando É, qual é o botão? B? Por que B? Mas é Eu vi a sacuzine Eu acho que semana passada Eu lembro que ela é bem longa Da hora, hein? Parece um load Nossa, mas isso é muito longo Porque eu já tava pensando Em outra coisa aqui Uh Já tá engraçado ela assim Mas, bom Deixei em HD Pelo menos Nossa, mas aquela cena lá É muito, muito, muito Desnecessariamente longa Meu Deus Mas agora já tá mais de boa Não sei por que é Que ele iniciou Daquilo jeito Mas é, mano Um dos primeiros jogos 3Dzão Final Fantasy Vamos ver A galera disse que a música Desse jogo é pica Coisa de gente É, eu lembro disso O bagulho bugando Não, vai mudar Vai ficar mais pica Beleza Beleza Barret O cloud Vamos, novato Siga-me Vê? O jogo tá em português Mas é B, mano Bizarro que é B Não tem como trocar os controles Mas, o som tá muito alto Ah, dá pra botar o objetivo Assim, corre Ah, é que nem controle da Nintendo Beleza Igual controle da Nintendo Deixa eu abaixar essa porra Muito alto Depois tem que aprender A configurar isso direito Deixa eu testar um bagulho Ô, louco O jogo ficou Tá lá cheia? Boa Legal, legal, legal Não tão ouvindo mais, né? Perfeito Tá bom, perfeito Era só ter aberto o jogo Tá, legal Então ele tá realmente Tela cheia Agora como é que solta Aquele negócio do canto Eu não sei Perfeito, perfeito Tô feliz Só tô Tudo que deu aqui problema Dá pra resolver De De áudio e tal E aquele negócio ali Dá pra ignorar Lembra que aqui dá pra pegar coisa Poção recebida Porque eu lembro Eu não sei porque eu lembro disso Eu vi em um vídeo Então esse botão corre Que se aperta Gatilhos não fazem nada Y Pausa É igual Igual Console da Nintendo B é A A é B Botão de pausa É Y Não é botão de pausa Normal Nunca é botão de pausa Mas adoro esse JPG Equipamento Magia É, o foda é que isso aqui Tá tudo em inglês Nossa, vai demorar Pra me acostumar Porque eu não estranho Eu não estranho Quando tô no console Da Nintendo Agora no Xbox É muito bizarro Não sei porquê Eu confundo muito Mas deixa eu ver Caraca É, realmente Eles não traduziram isso Battle Speed Mas ali explica em cima Esse volta É Tempo de jogo 4 minutos Que isso O tempo tá passando Mó rápido Que porra é essa Eu não fiz nada Plataforma Eu não tô fazendo Nada E o jogo Já me contou 4 minutos E ele conta Mesmo pausado Mesmo pausado Meu lindo Que porra é essa Medonte Luta Meu Deus Meu olho Tá, a música não mudou Eles ficaram pica Ei Ah, é B Esqueço O que foi isso? Acho que eu fiz merda Pera Ah não Você que tava bugado Mas eu que sou burro Ah, ele tá contando Como um jogo Da Steam real Legal Aqui tem coisa Nossa, ele meio que Foi meio sozinho Não sei Pra jogar um jogo Assim é engraçado Era pra estar trocando De música Mano Esse bicho ataca Enquanto eu tô atacando Que porra é essa? Entralhadora Cadê a minha vida? 270, né? Nome aí, soldado Tá Tá Poção Tá É meio difícil pra mim Porque eu nunca joguei Jogo de turno real Nunca joguei real Um jogo de turno E só foi fora da fantasy 15 Que não é bem turno Então pra mim Tá sendo meio louco O saindo da tela É incrível Peraí Nossa, você era um dos membros Da Soldier, não? Não Não é todos os dias Que nós Tá Erro de tradução Não é todos os dias Que vemos um deles Em um grupo Como o Avalanche O que ele fez aqui Com a gente O que ele faz aqui Com a gente Na Avalanche Calma, Jess Era um Soldier Ele abandonou a Soldier E agora está com a gente Ainda não sei o seu nome Tô com medo de apertar os botões Eu ia escrever Com mole Mas eu não sei Se vai ficar muito bom Isso Peraí Não Não é C Não Peraí Não, não, não Eu quero reiniciar essa porra Não quero Não quero Eu vou reiniciar essa porra Eu não quero que seja C Pô, Cacilda, mano Esbarra os botões Tudo O jogo nem pede Uma confirmaçãozinha Não Dá pra pular isso, né Pelo amor de Deus Dá pra Não Não dá Só porque eu escrevi o bagulho errado Caralho Tá Pô, sacanagem Enquanto isso eu vou ficar pensando no nome Perdão aí, gente Tô cagando a série toda Cara, eu não consigo Eu queria escrever um nome tipo Cu mole Alguma coisa assim Mas eu acho que eu vou botar um nome de verdade Tô pensando ainda Tô pensando ainda Nome agora Um dia desses Era Tafunhetaço Era aquele tipo Tô masturbando Só que era alguma coisa assim Tô masturbando derivados Vamos ver Tô masturbando Nomes 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 Pra você não cair em pegadinhas Ó, latejando Anacomba Caiu pinto Daí de costa Desce o pinto Do madeira Jus Pescaduna Zé cagado Caralho Ó, martelo Giuseppe Caduta Caramba Caiu pinto Os Caralho Ah O masturbando é muito incrível Mano, mas ele falou um de punheta Era um negócio muito louco Mas não era esse Não era esse Calma lá, gente Calma, calma lá Alambrado Anaconda Vamos ver Cuca beludo Dala leite Cuca Cuca areca Caramba É Genitália Genitália é ótimo E gordinho Henrique Kando Que Henrique Kando É foda Quer ver Pinto É ótimo Kevin Não Kevin Mamar Kevin Mamar É Kevin Mamar Por favor Não, mas se bem que Kevin Mamar É muito Mamar Ninguém se chama Mamar Leviadão Kevin Mamar Eu não sei Lucas Estrado Caralho Lucas Estrado Paul Lambido Paul Erguido Caralho 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 Veio é muito incrível muito incrível tá vai ser que é que é vim mamar tão mijado é foda mano oi eu fiz ah é cacilda O que eu fiz? Mano, o que eu fiz, mano? Que tá errado? Sério que esse jogo... Ah, é porque não tá com mod, né? Pra ficar voltando o tempo. Eu também nem preciso. Ai, que estranho. Tá meio esquisito isso. Não era pra ele já ter morrido? Foi mó fácil antes. Entendi. Até ia aumentar a velocidade da luta, mas ia ficar muito porra louco. Ah, meu HP tá de boa. Desculpa. Realmente eu tenho que me acostumar com isso. Será que dá pra mudar depois os nomes? Seria bom. Pô, meu texto é bem rápido. Isso é bom. Tá. É foda que eu aperto o ar e ele já vai pro caralho ali. Kevin Mamar é muito bom. Kevin Mamar é muito bom. Ele tem cara de Kevin Mamar, não de Tomijado. Mas vai ser Tomijado, foda-se. Eu queria o Kevin Mamar, mas Tomijado é muito mais. Tá. E vai ser em maiúsculo ainda. Tudo maiúsculo. Cadê o Y? Caraca, não tem espaço. O Kevin Mamar também não ia dar, né? Kevin Ma... Não! Só pode ser Tomijado. Só que vai ficar tudo grudado. O Kevin Mamar não daria. Cara, Tomijado deu muito certo. Tomijado... Só deixa eu ver se é isso mesmo. Tomi leite, Tomascadu... Tomas... Tomascando? Entendi. Bom, é isso. Tomijado! Tomijado? É, eu sou... Meu contor desligou. Não me importa como você se chama. Quando acabarmos esse trabalho, eu me mando daqui. Que jobs estão fazendo? Eu tinha dito pra vocês não andarem... Que não andassem em grupos. Nosso objetivo é o reator Macro do Norte. Nós reuniremos na ponte que se encontra em frente. Não confio em você. Ah, não. Ei, Soldier é? Não confio em você. Obrigado, Joga. Eu tô com um pouco de medo, porque eu posso errar, mas... Obrigado. Se aquele é o Kevin Mamar, esse aqui tá, gente. Isso aqui vai demorar muito. 22 minutos. A live vai ser enorme. Nomes em duplo sentido. Abrindo de novo. Não. Nossa, tem nome feminino ainda aqui. Nossa, tem os homens muito incríveis. Que isso? Da Viagra. Que isso? É o Batioma. O cu cabeludo é incrível. O cu careca. Cris Pintudo. Cris Pintudo é ótimo. Vai, calma aí. Armando Pinto, ok. Benjamin Rola, ok. Balança... Balança Rola. Tá, calma. Armando Botelho Pinto. Muito grande. Muito grande. Esses nomes não cabem. Quantas letras que pode ser? 3, 6, 9. É... Arombado, não. Botelho com Navara. Pô, esse é ótimo, mas é muito grande. Calma aí. Aleitado. Ah, tá. Cadê? Cadê aquele que eu tinha visto? Caio Pinto. O Caio Pinto dá. Botelho Pinto. Botelho Pinto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Puta que pariu. 1, 2, 3... Deixa eu ver se dá. Botelho Pinto. Eles vão ver essa música bastante, porque nome eu levo muito a sério. Pô, não dá, mano. Ai, tá. Beleza. Tem que ser um nome menor. Eu acho que isso não vai dar certo. Talvez eu pesquise em outro lugar. Última atualização. 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse dá. Inesquecível. Ótimo. Espera. Eu lavo o Pinto. É ótimo. Cara, vai ser o da Viagra. Vai ter que ser o da Viagra. Infelizmente, tá demorando muito aqui. Acho que dá pra... É, dá. Tem que ser esses nomes curtinhos. Movimente-se com o analógico esquerdo. Segure o B para correr. Não, não é B. O jogo tá invertido. O jogo tá em tudo. Não, não é B. O jogo tá no army. Não, não é B. Se você tem que ser o do Socorro. E você tem que ser o da Viagra. O jogo tá no nariz com o Júlio. Não, não é B. A gente tem que ser o do Socorro. Essa música eu já tô enjoado, mas é porque eu sou retardado. Vou deixar o bagulho aberto porque vai que precisa. Pô, mas é muito pouco as letras, cara. Mas pelo menos eu fiz nomes inesquecíveis. Ou quer vir mamar, mano? Vai ter que ser quer vir mamar. Ao invés de quer vir mamar. Pode ser. Eu asseguro a rota de fuga que eu centro-se na missão Tomijado. Cara, realmente vamos explodir esse grande forno? Será digno de ver. Tomijado, tinha até nem esquecido. Da Viagra. É a primeira vez que você entra em um reator. Não, afinal de contas eu trabalhava para a Shinran, como você já sabe. O planeta está cheio de energia má, com as pessoas a utilizam diariamente aqui. Por que você tá explicando isso? É o sangue vital deste planeta, mas a Shinran não para de sugar seu sangue com essas máquinas estranhas. Não precisa de uma palestra ecológica, vamos logo com isso. Ok, daqui pra frente vem comigo. Nossa! Biggs e eu temos o código destas portas. Código decifrado. O que é uma pena de fênix? Cara, eu quero muito trocar o mapeamento de controles. Por favor, mod, tenha um mod para trocar mapeamento de controles. Meu Deus, tá me incomodando. Um pouquinho só. Revive um aliado, restaura 100 MP. Ah, eu acho que é questão de costume também. MP deve ser mana. Oh, o Y não cancela? Oxe. Todo jogo de menu faz isso. Se é Y, Y cancela o menu. A música é boa. A música é boa. Lembra muito o Donkey Kong. Os clássicos. Aperte aquele botão ali. Aperteu? Ah, tá. Ligado. Tá ligado. Ah, porra. Ah, eu lembro dessa cena. Da Viagra diz. Pouco a pouco, os reatores esgotarão todo o segmento de Taú. Então, será o fim. Não é problema meu. Você tá morrendo, Tomijado. A única coisa que me preocupa é terminar esse trabalho. Antes que o segurança dos guardas dos robôs venham. E aí Ah, das imagens bizarras. Aí, boa. Nada, nada. Nada, nada, nada. Como é que eu desço? Na moral, como é que eu desço? Não entendi. Legal. Ah, é verdade, esse barulho de efeitos sonoros é mod também. O jogo originalmente não tem isso. O jogo não tem nada disso. Esse mod é bem legal, né? Porque o jogo ia ficar todo borrado. Dá uma... Como se você está realmente jogando um remaster. Holy shit. Bate o botão A para a próxima escada para usá-lo. Por que você está me explicando isso? Use o analógico esquerdo para subir ou descer. AOL. 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 O botão está com o torocado e isso me deixa um pouquinho preocupado. Tá tudo invertido o que eles explicam Ok Pera Dá pra ir assim na moral? Dá Eu tinha que apertar um botão Uhum É bizarro Do jeito como esse jogo funciona Olha isso Medonho Não precisa apertar Isso aqui é o objetivo? Ah Acesse o menu e selecione salvar para salvar o jogo Ah Não dá então Eu quero salvar Por que é que eu não posso? Tô um pouquinho preocupado Agora O rei é o doendo. A sureta é o doendo. A sinal vai chegando só para que você atende. A sinal é um doendo. Mas com certeza acima de que você fica com a sua habilidade. É tudo, mas você pode estar em uma forma de situação. A sinal é efeitos para que você atende. A sinal é o doendo. Como é que eu mudo ali em cima? Entendi. Equipamento. Tapa, tapa. Não tá me dando muita vontade de olhar o menu. Por causa do controle. Quando a gente explodir este lugar, não vai sobrar nada mais do que um monte de ferro velho. Arma, bomba! Não deveria ser você? Anda logo, idiota. Tenho que me assegurar que você não vai fazer nenhuma besteira. Tudo bem, eu arma. Mais que R$1,00. O que ocorre? O que ocorre, Tamijado? Anda logo. Ok, desculpa. O que ocorre é foda. Droga aí vem eles. Porra! Meu Deus do céu. Um braço público tem cinco derecha. Aqu endured de중에 da cabeça impara, viu? Boa noite! O caramba não fica com os membros! Se não photos climbing literally em cima,pakar. O que ocorre em cima? Eu acho meio estranho o dedinho, porque eu nunca entendo direito ali, vai demorar um limite pra atacar, ah tá, tá bom, use Barrett's first limit, é uma magia que o Clowne usou pra atacar neles, né, o pau da laser, nossa, nossa, pera, pera, limite, quem que tá usando isso, ai, ai, caralho, mas não é em tu, ai, que ele passou pra ele porque fudeu, né, curioso, use primeiro limite, cadê, cadê a vida do bicho? Ah, ele parafuso, ai, caralho, mas não é em tu, ai, caralho, mas não é em tu, ai, caralho, tá me dando medo isso, cara, porque eu demoro um tempo pra pensar, ai, que desespero, velho. Ah, tá. Um pouquinho, um pouquinho confuso. Jogo é difícil, jogo é difícil. Ah, vale? Morreu, nossa Bom, não deu Game Vol Ah, eu gastei tudo que eu tinha Peguei uma arma Por que eu não peguei alguma coisa? Venha, vamos dar um fora daqui Nossa, cara, que jogo gostou Dez minutos pra detonação, calma Porra, calma aí, cara Meu Deus, tá de sacanagem E é aquela porta, sério, que não abre? Mano, que desespero, velho Eu tô um pouquinho maluco Mas é legal o jogo, ele é dinâmico o combate Nossa, cara Tá, 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 tá Filha da puta Nossa, que... Ele fez de propósito isso Ele fez isso de propósito Mas bem que eu fiquei olhando ela Fiquei, hum, isso tá estranho Ah, ela tá aqui, tá aqui Filha da puta Entrando em desespero Caralho Caralho Queria ter deixado morrer Minha perna tá presa Ela ficou parada lá Sem fazer nada Não, porra Que susto Muito legal o design Da contagem Tá todos os números ali E ao mesmo tempo Cadê o Barret? Ah, o Barret tá comigo, né? Acabou já O jogo trocou pra Kutini do nada Ah, eu já tô vendo alguns apagados ali, não é? Deverá manter o planeta vivo Pelo menos por mais um tempo Sim Ok, tudo Todo mundo pra trás Meu Deus Nossa Tadinho dele Tá, agora vamos dar um fora daqui Nós reuniremos na estação do setor 8 Dividam-se e corram para o trem Ei, ei, ei O que foi sobre o seu dinheiro Espere até a gente voltar para o esconderijo Beleza Parece que tem uma escada lá Merda Eu queria ver o que tinha do outro lado Mas acho que nem daria pra pular, né? Olha a escada Vendedora de flores Com licença O que aconteceu? Porra É Nada, escuta Não se vê muitas flores por aqui Ó, essas, se você gostou Custa apenas um giro Comprar uma Vendedora de flores Ó, obrigada Aqui está A buceta já tá no par Como é que eu volto? Cara, eu ainda quero entender Como é que salvo o jogo Peraí, peraí Isso, jogo Não precisa bugar, não Vai pra frente, pô Vou ter uma escada É pra usar Mas que não era pra Tá mais fodida Pra não estar alegre Olha Por que que eu não posso salvar? Quanto que vai poder? Nossa Tipo, eu tô um pouquinho preocupado Porque talvez daqui a pouco Eu vou ter que sair Porra Ainda tem que comer A comida está estragando Que eu tô sem geladeira Ai, caralho Isso na vida Não sei por que ia ser Na vida falsa Na vida No metaverso Mas caralho Eu tenho que comer Jogo, me dá o save Que eu já vou ter que sair Beleza Um pouco da história do jogo Eu conheço Mas bem pouquinho Não dá pra ir ali Tem uma poção Jogada No meio do nada Nossa, cara Mas eu vou precisar de poção Porque Ó Caralho Os bagulhos Aí, você aí Soldados da Shingra Caralho Não deu Como assim Mais tarde Ah, a vida recuperou Aí, por que Dessa vez foi de boa Tem tempo de eu pensar Mas é bom Lutar Porque eu ganhei um XP O que Caralho Caralho Que susto Eu pensei que eu ia ter que mexer Não, mais tarde Não quero farmar Não quero Não quero Não quero farmar Não, não quero lutar Com essa porra Eu não tenho tempo Pra brincar com vocês Caras Chega de conversa Peguem ele Ah, essa cena Eu vi alguém se mexendo Lá em cima Mas era Alguma coisa importante O cloud é meio maluco Quer dizer O Tomijado 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 não apareceu Tomijado, será que eu mataram? Claro que não Tomijado É, vai ser nesse trem Ele vai cair do teto Diga-me E você acha que o Tomijado Vai lutar conosco Até o fim da avalanche? Vai sim Como demônios Eu vou saber Por acaso tem o cara De adivinha? Se vocês não fossem Um bando de inúteis Ei, da viaga E quanto a nossa grana? Ah, nada Desculpa Nossa É o Tomijado Parece que chega um pouco atrasado Tem toda razão Está atrasado Caralho O cara acabou de abrir a porta Do bagulho Vocês já acham foda Entra aqui Como se não tivesse Acontecido nada E fica se exibindo Não é se exibir É o que eu sempre faço É, que filha da puta Mostra Todos nós Preocupados E vocês só se importando Com você mesmo Você está preocupado comigo? Que? Isso Isso vai ser descontado Do seu dinheiro, palhaço Levantem Estamos saindo Siga-me Ei, Tomijado Você foi demais Lá fora Ei, Tomijado Faremos melhor Da próxima vez Tenha cuidado Vou fechar isso Ô, Tomijado Seu rosto está todo sujo Sai pra lá Que eu já tenho esposa Ih, obrigado Por ter me ajudado Lá no reator Foda-se Ah, eu queria ver O kit do outro lado Eu não sabia Se eu ia pular ou não Caralho Último trem Saindo da estação Do setor 8 A última parada É no setor 7 Cemitérios de trem Horário estimado De chegada Cara Por que Que não tem Acento no E Mas tem em tudo Porra E eu pensava Que ele era O herói Por isso que eu odeio Pegar o último trem Que saco Ah, porque eles sabem Que é criminosos Essa é a minha casa Mas pode ficar à vontade Caralho Você viu a manchete No noticiário da She-Ra Ah, tem um cara ali Agora que eu percebi Terroritas que explodiram o reator NRT1 Tem sua base Escondida em um lugar Pela sublimina Cara, eu não vou ficar Mano, na moral Na moral mesmo Não vou ficar lendo Diálogo não No Moonlighter Eu não fiquei lendo No Moonlighter Eu não fiquei lendo E foi incrível Como esse jogo Tem muito, muito texto Eu vou pular no meu tempo Cara Não tem ninguém assistindo mesmo Ninguém tá assistindo Eu só tô fazendo Pela minha experiência Tá me cansando A minha voz Eu vou só falar Quando é pra falar merda Eu sei que vai ficar estranho Mas foda-se Quarenta horas Lendo texto Eu vou morrer aqui Oi, Jagan Eu me choguei E eu sabia Caralho Bombas Eu vou pular nesse momento Eu vou pular esse Video Quarenta or pues Não, por favor Não, por favor Como esse filme Eu vou te dar Eu vou te dar Para meus snores Eu vou te dar E eu vou te dar Eu vou te dar An stay Para including E eu vou te dar E eu vou te dar Ah, o problema de diálogo me deixa triste, desse jeito eu vou jogar em inglês. Ah, a gente só explodiu um, mas tem os oito. Como é assim? Não lembra do nome? Não lembra do nome? Ah, que triste, eu não consigo ler. Ah, triste esses bagulho com texto grande. Ah, que medo. Ah, que fofo. Não lembra do nome? Aquela plataforma? Como assim o céu? Eu não estou entendendo porque não dá para ver o céu. Ah, a gente está no mundo... Ah, a gente não está no chão, então. Só isso que eu entendi. Mas, nossa, aqueles bagulho de texto, pô, eu fiquei muito bolado, mano. Erro de texto, beleza. Agora, sumir diálogo que eu quero ler é foda. Ah, vai virar straight. Ah, vai virar straight. Analogia foda? Que isso. Eu só quero salvar o jogo, na moral. Deixa eu comer, velho. Jogo muito foda. Jogo muito foda. Eu estou amando, não é que eu não estou gostando, mas eu quero comer. Todo mundo desce a escada assim. Tchau. 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 É save manual, mas eu explodi o botão e não deu. Não é possível que eu não tenha save state esse jogo. Pelo menos, cara, um save state ia ser lindo, lindo nesse game. Lindo. Eu vou baixar a mod pra save state, foda-se. E aí eu vou poder parar quando eu quiser. Nossa, não vai rolar. RPG assim não rola. Sem save state, meu Deus. Nossa, eu quero... Nossa. Aqui, ó. Tá coisado ali. Por que que eu tô indo pra cá? Ah, deixa eu focar no jogo, vai. Muito confuso, cara. Eu apertei lá e não tinha ido. Ah, é o que eu falei. Ah, é o que eu falei. Obrigado. Acho que eu vou parar então. Ah, é real save manual. Eu tenho que ficar em cima do negócio, é isso? Ah, eu tenho que ficar em cima. Tá. Então eu vou parar por aqui. Espero que tenham gostado. Foi muito comecinho do jogo? Foi? Cara, o jogo só fecha. Foi muito só o comecinho? Só uma horinha? Foi. Mas, como eu tenho que comer, tá rolando o bagulho da geladeira aí, que tá estragando, eu tenho que trocar a geladeira. Então, eu prefiro acabar agora, que eu já salvei. Agora eu entendi como é que salva. Vou tentar ver, baixar a mod de save state. Porque eu achei, sei lá. Eu achei que save state vai ser meio merda, que eu não vou conseguir o tempo direito do jogo lá. Mas enfim. Espero que tenham gostado. Eu amei. Vai ser série. Dentro. Vai ser dentro. Vou botar dentro. E é isso aí. Vou ver se dá pra fazer mais uma live agora. Mas não sei. É isso aí. Tchau, tchau. Queria ter feito mais, gente. Queria ter feito mais longo. Mas deixa pra amanhã. É nóis.